Bom gente, como vocês sabem, eu faço registro de vídeo e vim mostrar pra vocês um pouco do meu almoço Vem junto comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa aquele joinha bacana aí pra mim Viu? Comenta, deixa um comentário o que vocês acharam do meu almoço, vamos lá? Bom gente, enquanto o arroz tá terminando de seca, eu já vim mostrar pra vocês como é que tá aqui a nossa casa aqui Mudamos agora de final de semana, mas eu tô organizando as coisas, mas ainda tem muita bagunça pra ser arrumado Tem esses armários aqui que falta organizar ainda, gente, colocar na parede Final de semana, quando meu marido tiver de folga, a gente vai tá arrumando, arrumando a pessoa pra instalar, né? Tem muita bagunça ali no chão ainda, gente, porque as vasilhas estão em caixa ainda, tem muita coisa pra organizar ainda Gente, se vocês gostam de conteúdo do registro de vídeo, eu já peço pra vocês estarem me seguindo, tá bom? E assistindo o vídeo todo Bom gente, que hoje eu resolvi fazer um baião de dois, um arrozinho com feijão, não sei se vocês gostam Olha aí, ó, tá soltinho, já tá criando a rapinha ali, ó Já tá pronto praticamente pra comer, né? Já tá uma maravilha Pensa no arroz que tá uma delícia esse arroz Já vim, apaguei logo o fogo, né? Hoje o almoço foi simples, gente, mas uma delícia Resolvi fazer essa macarronada Deliciosa, gente Com milho, cheiro verde Pimenta de cheiro Pimenta bode, pra quem não conhece, uma pimenta mais ardida Tá uma maravilha, gente E fritei também esses pedaços de carne É o que nós estamos tendo hoje, hoje nós vamos fazer uma comprinha Mas por enquanto é esse que nós temos Gente, comenta pra mim nos comentários Vocês gostam de conteúdo? Bom, gente, já vim servir aqui Já convido você pra se servir aqui comigo Com essa delícia, essa maravilha aqui, ó Coloquei já, eu fui colocando meu arroz Gente, desse jeito tá difícil fazer uma dieta, hein? E aí vocês estão sabendo que o YouTube mudou aqui Tá atualizado Agora a partir de 500 seguidores e 3 mil horas de visualização Você já pode ser monetizado Ou também pelo shot, se você tiver 3 milhões de visualizações Antes era 10, agora diminuiu Então a plataforma tá ajudando nós cada vez mais, gente Então já peço pra vocês também me ajudarem nas visualizações Assistir o vídeo todinho Deixar um comentário bacana Compartilhar se vocês gostaram desse tipo de conteúdo Porque, gente, como vocês sabem Eu tô nessa luta pra ser monetizada E não podia faltar também, gente A minha pimenta aqui nesse almoço Eu amo uma pimentinha, hein? Ativa o sininho e se inscreve Tchau, beijo